Se inscreva no canal, deixa o like e aperte o sininho. Hoje, gente, nós vamos com a Nugget Mary Chica, cozinheira malvada. Tiquinhas, tiquinhas. Oi, tiquinhas. Já pensou ver isso, gente, na porta do seu quarto? Misericórdia, viu? Consegui, consegui, consegui. Consegui, hein? Olha a cara dela, gente. Nossa, eles são cegos. Olha isso, é isso. São cegos eles. Vamos pegar a criancinha, né? É um, é dois, é três e... Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.